Voltamos, abra bem os seus ouvidos e preste muita atenção, porque chegou a hora de levar a bronca e também ouvir a voz da experiência no Cala a Boca e Escuta. Gostaria que a juventude fosse mais religiosa. Hoje foi exatamente isso que Jesus foi permitido. Jesus abriu o banco da sua glória. Glória a Deus! Independentemente do credo. E que gostasse um pouco da cultura clássica. Excluindo o reggae e companhia limitada. Olha, concordo plenamente, a gente precisa realmente relembrar as coisas boas do passado, porque sim, isso tudo é a nossa cultura e a gente não pode esquecer não. E agora o Márcio Rosário vai contar pra gente como que foi o encontro dele com algumas celebridades como o Dillia Roberts no Drops. Cara, e você conheceu muita gente louca, tipo o De Niro, Dillia Roberts, Jack Dixon, Steven Spielberg, né? É. A primeira pessoa que eu fui trabalhar junto quando eu fui pra Nova York, eu conheci o De Niro. Tinha um grupo, um conservatório chamado Tear of Hope, que seria o Teatro da Esperança. Eles tiram crianças ou latinos da rua com o trabalho que eles inserem, essas pessoas dentro do backstage da Broadway. O mentor daquele ano era o De Niro. E um dia eu tava com os meninos que estavam ensaiando e eu acabei subindo no palco e meio que dirigindo os meninos. E eu não sabia que o De Niro tava lá atrás assistindo tudo. Ele voltou pra mim e falou assim, você é ator? Eu falei, não, eu era ator. Ele disse, como assim você era ator? Eu falei, não, no Brasil era ator, aqui eu tô tentando fazer qualquer coisa. Ele falou, não, ator é ator. Vamos ler junto. Eu falei, como? Eu falei, vamos ler esse texto junto. Aí o papel tremia e não saía nada e aí ele começou a tirar sarro, brincando mesmo. Não, para com isso, para com isso. E a gente conversou quase que, sei lá, naquele dia, meia hora, ele falou, você quer ser ator aqui? Então vai investir, você tem um visual bacana, você tem um look diferente. Você tem que aprender a falar inglês, tirar o sotaque, tirar o lado macarrônico e tocar pra frente. Fui trabalhar num restaurante como garçom. Trabalhei com um cara chamado Mark Vincent, que ninguém sabe quem ele é. Mas se eu falar o nome dele original, é o Vin Diesel. A gente trabalhava junto, a gente dizia, a gente trabalhava junto, é muito legal assim. E aí eu acabei fazendo faxina no Old Trade Center. Fazia faxina de madrugada pra limpar os escritórios, entendeu? E muitos amigos meus brasileiros, meus amigos atores, disseram, você é louco, você larga a carreira do Brasil, teatro adulto, teatro infantil, dublagem, que eu dublava também, pra fazer faxina, eu falei, gente, tô muito feliz. Porque sabendo que o Spielberg, quando você conheceu, e aí, tudo bem, de boa, não ficou nervoso. Mas quando você viu a Julia Roberts e o Jack Nixon, você tremeu na base. É verdade isso, né? É. Passaram-se alguns anos, eu fui fazer uma novela nos Estados Unidos, que eu fiz durante seis anos. Qual o nome dessa novela? É uma novela que... Pra quem curte Friends, qual o nome desse nome? Friends, eu fiz Days of Our Lives. Ah, mentira, isso eu não acredito, cara. Como que você faz essa novela, meu? O que que você fazia lá? Eu entrei fazendo Officer Santos, que era um policial do bem, super tranquilão. E era muito louco, assim, porque eu trabalhava muito com o John Aniston, que é o pai da Jennifer Aniston. E o que muita gente não sabe, depois que eu saí da faculdade, que eu me formei em faculdade de produção de cinema e televisão, eu fui trabalhar em Friends, eu trabalhava na produção, eu era o estandinho do Matt La Blanca, que é o cara que faz a luz. Porque quando eu fui fazer a novela, eu já conhecia, por exemplo, a Jennifer, que era, ô meu Deus, e a Jennifer Aniston, eu já conhecia porque ela vivia no set de filmagem com a gente. Com relação à Julia Roberts, eu sempre fui apaixonado por ela. Trabalho dela, por tudo que você pode imaginar, eu sou fã de carteirinha. E ela, como muitos americanos, assistem o Days of Our Lives desde pequeno, porque a novela tá em cartaz, 49 ou 50 anos em cartaz. Eu tive a honra de trabalhar com atrizes que começaram a novela. E estavam super já idosas, entendeu? E muitos americanos ou fizeram parte da novela, Meg Ryan, uma galera imensa, ou eram apaixonados pela novela. E assistem realmente que é na hora do almoço. Eu não lembro o ano, mas eu fui indicado pro Choice Awards, que era de revelação pela novela. E todo o elenco já conhecia a Julia. Eu não a conhecia. E todo mundo tinha foto com ela. E todo mundo me sacaneava. Aí na época, ela namorava até um amigo meu na época, que era o Benjamin Brett. Eu recortei a foto do Benjamin, coloquei no meu camarim a minha foto com ela. E ela ficou sabendo disso. E ela sabia que eu tinha essa coisa por ela. No dia do ensaio, quando a gente foi fazer o ensaio geral do prêmio, eu subi no palco e acabei descobrindo aonde ela ia sentar, que era literalmente na minha frente. Eu falei, ferrou. Eu não vou conseguir olhar, não vou conseguir falar com ela. Começou o evento, aquela coisa toda. Aí eu entro na minha hora pra apresentar o que eu tinha que apresentar, os nomes. Infelizmente, não ganhei. Um outro ator ganhou. Mas assim que eu entrei, eu via ela fazendo gracinha. Falei, não tô acreditando. Você achou que era com você, né? Falei, não tá brigando comigo. Terminou. Eu saí do palco. Deu 15 minutos. Ela veio por trás. Colocou as mãos no meu rosto. E nunca me esqueci. Ele falou assim, Hi, Mr. Santos. E eu parei. Meu amor, é um mico. Eu não conseguia falar com a mulher. O gaga, 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 gaga. E ela foi super tranquila. Falei assim, como é que você tá? E a novela. E começou a falar da novela. E eu olhando pra ela. Ela pegou na minha mão e foi muito legal. Ela falou assim, sabia quando eu vou no banheiro, às vezes o cheiro não é legal? Eu falei, hã? Que isso? Você é Julia Roberts. Ela falou, o meu não é de rosas. Acabou. Começamos a rir, começamos a falar. E super querida, super tranquila. Mas é muito louco, assim, porque são essas pessoas que a gente tem como referência. Crescesse no filme americano. Então, assim, essas pessoas todas, de repente você chega num set de filmagem. O primeiro filme que eu fiz lá fora foi o Além da Linha Vermelha, com o Terrence Malick. E, assim, a primeira cena eu tinha do lado, Nick Note, e do outro, John Travolta. E eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Eu transpirava muito. E o John Travolta falou assim, mas você transpira muito, né? Que coisa estranha. E eles mal sabiam que eram por causa de estar no meio dos dois. Incrível, né? Um cara que, com suor e com muito esforço, conquistou muita coisa, né? Tem mais conversa com ele. Agora eu vou dar uma dica bem legal pra você curtir hoje à noite um filme do Tela Cheia. Mike Benning é um agente especial que depois de um descuido e um acidente que mata a primeira dama é deslocado para o serviço burocrático de escritório em Washington que ele detesta. Dezoito meses depois, a Casa Branca é atacada por terroristas norte-coreanos. Percebendo o pânico na população e o perigo que o presidente corre, Mike segue para a Casa Branca para ajudar no que pode. Com toda a equipe de segurança local dizimada, ele se torna a única esperança dentro da Casa Branca para combater os terroristas e salvar o presidente. Bora ver esse filme na faixa pelo República? É só você acessar o facebook.com barrepublica1039 curtir nossa página no Face e escrever lá nossa timeline república1039 Daqui uns 10 minutos eu estou aqui no Face mesmo e vou falar quem foi o sorteado ou a sorteada. Agora a gente vai para um rápido intervalo mas não sai daí não que no próximo bloco tem um sorteio também com um par de ingressos para hoje à noite você curtir o Biquíni Cavadão lá no Luso. Fica aí! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti